Olá pessoal, daqui é o Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje venho aqui vos falar acerca da minha vida. Basicamente o que é que consiste a minha vida. Para quem não sabe ou que sabe, eu tive até o décimo segundo, já concluí o décimo segundo e depois inscrevi-me numa especialização que tem a ver com o curso. Que é o nível 5 ou 7. Pronto, isto é muito novo. O que eu vou tentar fazer pessoal, basicamente é tentar estar estes 9 meses, porque o curso é mais ou menos 9 ou 10 meses, não sei por onde é isso. Só que o horário vai ser a entrada às 20 para as 8 e saída às 3 e 40. Ok pessoal, basicamente vai ser isso. E eu agora vou ter que me acostumar a este horário. Espero que o canal não sofra muito com isso. Mas pronto, se sofrer vocês já sabem o motivo de estar a acontecer isso no canal, basicamente. Outra coisa, o canal agora vai se focar outra vez em jogos antigos, como vocês sabem. Temos de ir livestreams também para fazer, para acontecer. E basicamente é assim, se a coisa é o resultado dos vídeos, ok. Porque eu não sei como vão ser as matérias, se vão ser matérias muito difíceis, se não vão ser. Se eu vou ter que depender muito tempo para o estudo, não sei. Vou fazer um teste agora inicialmente, que é manter tudo igual, ok. Se a coisa não correr, pá. Se uma coisa não correr bem, então vou ter que mudar, digamos assim, o canal. Ou seja, o ritmo do canal vai ter se mudado, vai ter tudo mudado, ok pessoal. Não sei se irei reduzir só, por exemplo, dois em dois vídeos. Por exemplo, sais em um vídeo na segunda, na terça não sai, sai na quarta, na quinta não sai, sai na sexta, pronto, ok. Pronto, não sei como é que vai ser isso. Ou se fazer livestreams, não sei. Se eu fizer livestreams pessoal, basicamente, pá, temos livestreams ainda para fazer, ok. Nomeadamente, os livestreams do canal, como vocês sabem, eu faço sempre livestreams dos jogos que já passaram pelo canal. Mas pronto, não sei como é que vai correr as coisas, ok. Este vídeo é só para vos avisar, pá, como é que vai correr as coisas daqui para a frente, ok. Isto sai no domingo, está a sair hoje, neste domingo, né. Mas basicamente, esta semana que passou desde segunda, eu já estou, digamos assim, nesse horário das 7h40, né. Até segunda e terça, até às 7h20, ok. E a partir de terça, ou seja, quarta, quinta e sexta, a saída é às 13h40. Bem, não sei como é que vai ser isto pessoal, não sei, basicamente, como é que vai correr isto, ok. E pronto, é uma questão de, digamos, ficarem por aí atentos ao canal. E depois irei dizer, ou irei fazer um vídeo e avisar, pá, pessoal, não dá, ok. Vamos mudar as cenas, pronto. Não sei, não sei pessoal, mas é assim. Isto é como vocês sabem, é um hobby, mas, é pá, eu gosto de jogar, ok. É por isso é que eu não quero deixar isto, não quero acabar o canal, ok pessoal. E, pá, basicamente, não sei como é que vai correr as coisas daqui para a frente, estão a ver. Porque, depois, é pá, queria ver se eu tentava entrar na faculdade também, ou, pá, ou posso arranjar um trabalho, não sei. Mas, basicamente, uma pessoa tem que ver como é que isto vai correr, ok. Mas, pronto, vou deixar aqui este vídeozinho só para vocês ficarem alertados, né, com a situação que pode acontecer. E, pronto, era mesmo isto mesmo que queria dizer-vos hoje, né. Já sabem que hoje no canal também sirvo GTA V, pessoal, para quem gosta de GTA V e no especial aniversário de dois anos de canal. Por isso, estejam por aí atentos. Eu tive a fazer, acho que foi duas missões, a primeira missão inicial, depois a segunda com o Franklin. E, pronto, é isso. Bem, espero que tenham gostado, falo mais para todos e tchau, tchau!